A aceitação do nosso corpo, nós como mulheres transexuais, é muito complicada. Então, você prepara, se você se prepara, você prepara a família, você prepara os amigos, você prepara todo mundo. É muita coisa, o psicológico conta mais até, né? E eu não me aceitava, e é muito difícil isso. Então, quando você se vê no corpo errado, cara, é complicado. E as pessoas não conseguem compreender, e isso me machuca. Eu fiquei aí durante alguns anos, assim, fazendo tratamentos, cuidando, tentando entender o porquê que eu precisava fazer aquilo, até que eu conheço meu marido, Paulo Roberto, e aí ele falou, olha, vamos, calma, você não precisa fazer cirurgia, você não precisa ir por esse caminho ainda, vamos tentar se acostumar, vamos tentar entender o teu corpo. E eu fui trabalhando isso na minha vida.